Vai adicionar nos leis. Última aulinha, melhor aula, aceita a última. Posso ser o seguinte. Presta atenção a nota do abarito, pra gente poder corrigir ainda hoje. Na tarde eu vou distribuir as provas que nos vamos poder fazer aos tempos que vai precisar de dar as notas. E hoje até a meia-noite tem que estar tudo corrigido, inclusive, com essa segunda chamada que eventualmente eu não tenho te entregado. Hoje eu vou ter que te entregar, não tem jeito. Aliás, amanhã eu vou ter que te entregar porque hoje eu tenho que digitar logo. Às vezes eu uso uma teoria muito prática que é, por que não deixar para amanhã o que você poderia fazer hoje? Questão 1. Imagine um mergulhador de águas profundas especializado em sol da sua marina. Ganhei, velho. Faz um concerto. Ele estava fazendo um concerto musical de baixo do fundo do mar. A gente modificou durante a prova. Em uma tubulação de petróleo a 159 metros de profundidade. Determine a pressão da água nesta profundidade em atmosferas e no SI. E aí dê os dados. A situação da gravidade 10 metros por quadrado. Rô da água 1000 quilogramas por metro cúbico. Um ATM aproximadamente igual a 100 mil pascal. Professor, aí tu está especificando que é só para fazer a pressão hidrostática agora, tá? Pressão da água, atuando a água. Não assumindo a atmosfera. Está certo? Interessante o teu gol, pessoal. Por que? Dá para interpretar assim? Perfeito. Pressão da água. Porém, eu acho que eu vou me sentir mal porque eu treinei vocês para levar em consideração a atmosfera. Eu vou ter que abrir para duas soluções, para duas respostas. Lamentável, né? A prova já é ridícula, já é fácil. E tu vê uma distraçãozinha numa frase que eu coloquei ali e me rebenta. E rebenta não, rebenta vocês, né? Porque fica mais fácil. Talvez alguns vão ganhar o ponto sem merecer. E talvez um dia sejam aprovados e a corrupção brasileira continua. Né? Pena, erro meu, erro meu. Fica um ponto comigo mesmo. Lamentável. Então vamos lá. P igual a P zero, mais Rho, vezes G, vezes H. Pressão atmosférica, 10 na 5. Massa específica da água, 10 na 3. Gravidade 10, 159. 10 na 5, mais 10 na 4, vou escrever 15,9, vezes 10 na 5. Pressão é igual a 16,9, vezes 10 na 5, ou para ficar mais bonito, 1,69 vezes 10 na 5 pascal. Era só dividir... Era só dividir... Era só dividir por 10 na 5 para tu descobrir que era 16,9 atmosferas. O aluno que fez a pressão da água, apenas a pressão hidrostática, ele teria respondido, então, 1,59 vezes 10 na 6 pascal. Nós vamos aceitar também. E ele teria escrito 15,9 atmosferas, já que é só a pressão hidrostática. Então, o correto seria eu considerar só essas duas, pelo enunciado. Só essa e essa. Mas quando eu treinei vocês, eu treinei muito mais para isso, né? Então eu vou me sentir mal de cobrar a resposta verdadeira que seria essa. Como se eu tivesse induzido vocês ao erro, né? Então, já saibam, no vestibular, como ele fala a pressão da água, só esses dois aqui estariam corretos. Eu acredito que a maioria deva ter respondido isto, ou isto. Como eram 5 questões, 10 dividido para 5 é 2, 1 ponto para isso, 1 ponto para isso. Esqueceu o ATM, vai perder meio ponto. Esqueceu o pascal, vai perder meio ponto. Claro que também pode ter respondido assim, né, galera? Eu não obriguei que fosse notação científica. Questão 2. Uma folha de papel mede aproximadamente 15 centímetros por 40 centímetros. E cada centímetro quadrado recebe 30 newtons de força. Cada centímetrozinho quadrado está recebendo uma força de 30 newtons. Determine a área. Igual a matemática. Área. Lado vezes lado. 4 vezes 15 é 60, com o zero atrás, 600 centímetros quadrados. A pressão atuando no centro da folha, pressão é força sobre área. Lá no centro da folha, qual é a força que está atuando naquele centímetro quadrado que fica ali no centro? 30, né? Certo? 30 newtons. E qual é a área? 1 centímetro quadrado. Não é? Não é 30 newtons a cada centímetro quadrado? Então dá uma pressão que não está no sistema internacional, né? De 30 newtons. Como eu não pedi no sistema internacional, não era obrigado a fazer. Podia ter deixado 30 newtons por centímetro quadrado. Certo? Essa questão aí, provavelmente, muita gente vai ter dificuldade de interpretar, porque ela era um pouco diferente das outras questões, embora estivesse tudo muito claro. Dava o tamanho da folha, perguntava a pressão atuando no centro. Como ele falou que era 30 newtons em cada centímetro quadrado, seja no centro, seja no ladinho, seja em qualquer lugar, a pressão é 30 newtons por centímetro quadrado. Nem quando eu vou fazer. Foi dito no enunciado. Letra C. A pressão total atuando na folha? 30 newtons por... Como assim, né? Pressão total? Pressão é força sobre área. Se a cada centímetro quadrado tem 30 newtons, e o total são 600 centímetros quadrados, então qual seria a força total? Vamos ver. 18, 1, 2, 3. 18 mil newtons. Se eu pego 18 mil newtons, que é a força total, e divido por 600 centímetros quadrados, que é a área total, claro que vai dar 30 newtons por centímetro quadrado. Então, tu vê, não tinha conta pra fazer mais uma vez, né? Era só pra ver se o aluno não entendeu o que é pressão. Pressão é só pegar uma força e dividir por uma área. A força total atuando na folha? Sem querer eu acabei te mostrando, né? Já que eram 600 centímetros quadrados, e cada um desses tinha 30 newtons, multiplicando 18 mil newtons. Dois pontos dividido pra 4, 0,5 cada item. A falta da unidade, um décimo. É, 2 dividido pra 4 é 0,5. Esquecendo a unidade, cai pra 0,4 o valor. A questão 3, isso aqui eu tava inspirado. Essa foi divertida, ao menos. Ai, meu Deus, como eu sou idiota pela baba. Um alien que ataca a Terra, possui uma baba de dência, né? Isso é muito legal, né? Uma baba do alien, isso é muito divertido. 6,66 gramas por centímetro cúbico. Um aluno curioso obtém uma amostra da baba. Com massa de 2,4 gramas. Você vê que é uma amostra razoável de baba ali. 2,4 gramas. Determine o volume da amostra em metros cúbicos e centímetros cúbicos. Que legal! Densidade é massa sobre volume. Ele falou a densidade em gramas por centímetro cúbico. 6,66 gramas por centímetro cúbico. Uma massa de 2,4 quilogramas tem 2.400 gramas, né? Só multiplicar por mil. Assim o volume vai sair em... Em... Vai sair em que unidade, criaturas? Em centímetros cúbicos. Em centímetros cúbicos. Mas não é uma coisa fácil de dividir, né? Era um mirochado de dividir. Tu poderia ter eliminado a vírgula primeiro, né? Que ficaria, então, dois zeros a mais em cima, concorda comigo? Seis cento e sessenta. Tu poderia ter dividido por? Seis em cima e embaixo, né? Divide por seis em cima e embaixo. Fica quarenta mil dividido por? Cento e onze. Mas tem que dividir, né? Aliás, o cara colocou na forma irredutível quarenta mil por cento e onze. Eu não pedi, não obriguei que fosse decimal, né? Eu vou ter que aceitar. Quarenta mil sobre cento e onze. E vamos fazer a divisão, né? Quarenta mil dividido por cento e onze. Quatrocentos dá. Três, né? Quatro estouram, né, galera? Três, três, três. Dez menos três. Sete. Nove menos três. Seis. Três menos três. Abaixo zero. Seis. Meia aqui. Meia, meia, meia. Dez menos seis, quatro. Zero. Zero. Tudo bem? Abaixa o zero. Foi um zero vírgula. Não deu. Zero vírgula. Zero vírgula. Zero vírgula pra poder baixar mais um zero, né? Concorda comigo? Esse tipo de divisão não é fácil. Esse tipo de divisão poucas pessoas estão habilitadas a fazer. Três. Três. Começou a repetir, é verdade? Certo? Três, seis, zero. Deve dar, né? Porque vai dar trezentos. Vai dar igual, vai sobrar os sessenta e sete. Tu vai poder baixar um zero. Vai dar seis. Vai dar meia, meia, meia. Vai sobrar quatro. Tu vai baixar um zero. Não vai ser o suficiente pra baixar outro zero em seguida. Tem que pagar um zero. Então é isso aí. Trezentos e sessenta vírgula. Trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta vírgula. Trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta. Centímetros cúbicos. Isso é a metade da questão. Ele queria também, hein? Metros cúbicos. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Poderia ter calculado já transformando isso aqui pra seis mil e sete sessenta, né? Certo? Mas acho mais prático pensar aqui, né? Um, dois pulos da vírgula. Dois pulos da tabela. Três, seis, dois, seis da vírgula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vai começar a repetir, né? Então, metros cúbicos. Tá, vai aqui a vírgula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Claro que poderia ter respondido três vírgula seis vezes dez na menos quatro. Em notação científica, né? Também ficaria bonitinho. Como valia dois pontos, era meio ponto pra resposta de centímetro cúbico. Aliás, um ponto pra resposta de centímetro cúbico, um ponto pra resposta em metro cúbico. Era uma questão boba, mas envolvia a matemática básica. Por quê? Eu sou falível. Eu erro todo dia. Eu sou o rei do erro, intitular, alto intitulado o rei do erro. Já avisei vocês que vocês não gostariam de me ter como concorrente estudando do teu lado. Porque era difícil me bater. Era muito difícil tirar nota melhor que a minha. Mas mesmo assim eu me considero o rei do erro. Acertei a divisão. Fala, meu querido. Não, um se faltar um de alho é menos. Como sempre, zero vírgula um. Só zero vírgula um. Eu tinha falado meio bom. É, eu devo ter errado na hora de falar. É comum, bom, vem com eu. Vou atacando mais uma vez. Zero vírgula um. O que mais me dói às vezes é ver jovens, até inteligentes como vocês, que não são humildes. Eles são ruins de consertar. Porque a pessoa quando ela não se reconhece como um errante diário, a pessoa é difícil de ser consertada. Questão quatro. O submarino possui uma escotilha circular. A única questão que eu dei é uma forçadinha. O submarino possui uma escotilha circular com um diâmetro de 40 centímetros. Então o raio é 20. Que resiste a uma força máxima de 263.760 newtons. Bastante força. Força equivalente a 26 mil quilos. Uma força equivalente a 26 toneladas. Aí a escotilha resiste. Incrível. Considerando o π igual a 3 a 14, determine a profundidade máxima a qual o submarino pode ser submetido. Se eu quero saber a profundidade máxima, eu teria que pegar o teorema de Steves, né? E teria que achar o quê? A altura. O H, né? É a profundidade, não é isso? Então eu vou ter que ter a pressão, a pressão atmosférica, a densidade da água e a aceleração da gravidade. Qual é a pressão atmosférica? 10 a 5. Densidade da água? Mil. 10 a 3. Tu viu que o que antes parecia confuso agora é com o riqueiro, né? Só faltava tempo de contato com a matéria pra se acostumar. Tá faltando o quê então? A pressão. Como é que eu vou descobrir a pressão? Pressão é força sobre a área. Força sobre a área. Pressão é força sobre a área. Agora os números ali que estavam no mal, né? Pressão é força sobre a área. Deixa eu ver qual é a força que a escotilha resiste. 263.760 N. E a área? Pra poder dar no sistema internacional, a área vai ter que ser em metro? Em metro quadrado, né? Área de um círculo, π, R. Ao quadrado, π é 3, Se o diâmetro é 40, o raio é 20 centímetros, E em metro? 0,2. Ao quadrado, professor. 3,14 vezes 0,04. A área então dessa escotilha. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 mais 1, 5. 3 vezes 4, 12. Tinha 1, 2, 3, 4, caso após a vírgula. Deu 0,1256 metros quadrados. Certo? Só por uma questão de agilidade, pra gente poder corrigir hoje ainda esta provinha. 263.760 dividido por 0,1256. Putz, dá uma versata divisão e bonita. Então não era tão do mal. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vê, ó. A pressão que a escotilha resiste, ó. O número era feio, mas o cara divida uma respostinha bonitinha. Quanto? Deixa eu ver, deixa eu ver, pra ele ficar bonito. 1, 2, 3, 4, 5. 21 vezes 10 na 5. Vamos dar um ponto pra quem calculou essa pressão na escotilha? Um ponto pra quem calculou a pressão na escotilha. 21 vezes 10 na 5, menos 10 na 5, é igual a 10 na 4, vezes H. 21 vezes 10 na 5, menos 1 vezes 10 na 5, é 20 vezes 10 na 5. Dividindo ambos os lados por 10 na 4. H igual a 20 vezes 10, que na matemática profunda, 200 metros, um valor bem realista aí pra um submarino. Professor, eu botei em atmosferas. Botei, enquanto ele poderia descer em atmosfera, tem algum problema? Tem. Tem porque só fez essa parte. Só vai ganhar um ponto. Não é que só calculou a pressão que a escotilha resiste. Deixa eu ver se eu de repente ouvi errado. Considerando, determine a profundidade. É, profundidade não é medida em atmosferas, é em metros. Então tá errado. Só a metadezinha. Questão 5. Transforme as seguintes unidades colocando o resultado final em notação científica. Claro que aqui na correção eu vou fazer que nem a gente fez o trabalho, né? Se o cara transformar correto já ganha metade, colocou em notação científica, ganha a outra metade. Anotamos os gabaritos aí, né, galerinho? Questão 5, letra A. 0,000, 0,000, 123 metros para milímetro pela madrugada. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Três pulos. Um, dois, três. Então, o cara ganha a metade se ele chegou até aqui, ó. Certo? Quanto que é essa metade? Eu vejo 2,25. 0,5. 0,25 ele ganha. Mas pra ganhar o 0,5 todo tem que colocar a notação científica. Um, dois, três, quatro. 1,23 vezes 10 na menos 4. Isso aqui dá o 0,5 todo. Letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1. Bem criativo. Ectômetros cúbicos para quilômetros cúbicos. Peraí, peraí. Quilômetro. Ectômetro. Então, peraí. Daqui pra cá é um pulo da tabela, mas como é o cubo? Três pulos da vírgula. 1, 2, 3. Quem escreveu 123 mil? 456,321 já ganhou 0,25. Mas pra ganhar a brincadeira toda, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 na 5. Quilômetros cúbicos. Aí ganhou meio ponto. Letra C. 1,666 decímetros quadrados para decâmetro quadrado. Deixa eu ver. Metro, decímetro, decâmetro. Ao quadrado. De decímetro para decâmetro. Dois pulos da vírgula pra esquerda. Quatro. Quatro. Então ficaria... Estava aqui a vírgula 1, 2, 3, 4. Já ganhou metade. Já ganhou 0,25. Mas pra ganhar o ponto todo, 1, 2, 3, 4. 1,666 vezes 10 na menos 4 decâmetros quadrados. E a última, a letra D. Da parte regulamentar da prova. Cliquei pra passar de miligrama para quilograma. Ó, miligrama é o primeiro aqui, né? Que vai pra quilograma que é o último. São quantos pulos? 8, 6. A dúvida, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Será que muda alguma coisa tirar o metro e botar grama no lugar? Não muda nada, né, cara? 1 miligrama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulos pra esquerda. Putz, ia ficar menor do que já era, cara. 1, 2, 3, 4. Aí tá lá. 2, 4, 6, 9 quilogramas. Ganhou só 0,25. A vírgula já tava aqui, ó. 1, tá errado. A vírgula estava aqui, ó. Minto, aqui. Eu vou ter que dar 6 pulos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, tô com problema aí, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que já tinha um 0 ali, é isso? Só ganhou 0,25, porque pra ganhar a resposta toda, 2,469. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10, na menos 8 quilogramas. Era 10 na menos 2, com 10 na menos 6, 10 na menos 8 quilogramas. Não se esqueçam que a falta da unidade perde um décimo. Agora vamos ao desafio. A recuperação paralela só vale pra quem não atingiu 7 até o desafio incluso já. O sugar tirou 6,9 na prova com o desafio incluso. E acertou a recuperação paralela, que gerariam 2 pontos a mais. Pra quanto vai a nota dele? Para 7. Muito bem. O maior navio do mundo é o Freedom of Seas. Com 339 metros de comprimento. Dá pra acreditar nisso? 56 metros de largura. Ou seja, um quarteirão flutuante. Aproximadamente 160 mil toneladas. Meu Deus, como assim? Determine o empuxo atuando neste navio e o volume de água deslocado pelo mesmo. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por cima do quadrado e a massa específica da água, mil quilogramas por metro por mil. Bom, se o navio está flutuando, é porque o peso é igual a O. Portanto, para calcular o empuxo, eu calculo o peso, que é M, vezes G. Dá pra acreditar? A massa de 160 mil toneladas são 160 milhões de quilogramas, vezes a gravidade, que é 10. Dá um empuxo de 1 bilhão e 600 milhões de newtons. Meio ponto pra quem chegou aí. Aí naquela etapa, não dá pra dar raiva, um desafio que é pra ocular o peso. O volume de água deslocado. Pra quem está ligado, sabe que cada quilo que o barco tem, desloca 1 quilo de água. Se ele tem 160 milhões de quilos, ele desloca 160 milhões de quilos de água. Como 1 quilo de água é 1 litro, 160 milhões de litros. Pronto, cabeça sem sofrimento. Porém, o empuxo é igual a Rho vezes G vezes V. O empuxo deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,6 vezes 10 na 9 newtons. O Rho da água é 10 na 3, a gravidade é 10, aí eu calculo o volume. 1,6 vezes 10 na 9, dividido por 10 na 4, o volume dá 1,6 vezes 10 na 5 metros cúbicos. Cuidado, hein? 160 mil metros cúbicos. Se tu quiser passar pra litro, teria que acrescentar três zeros a mais. Ou seja, essa resposta sem unidade não vai perder um décimo, vai perder a resposta. Porque aí o cara pode ter errado e tá acertando aí, né? E lambuja. Então, ó. 1,6 bilhão de N. Pode ser 1,6 vezes 10 na 9 newtons. Botou só isso, ficou só com 0,4, o desafio. Pra ganhar o ponto todo tem que ter ou 160 mil metros cúbicos, ou 160 milhões de litros, que é a mesma coisa, e o empuxo também. Esse era o desafio, pra quem veio no apoio, ficou bem bobo o desafio. Recuperação paralela. Só vale agora pra quem não atingiu o 7. Em um macaco hidráulico... Pô, eu sempre esqueço de trazer um macaco hidráulico. Em um macaco hidráulico, o usuário faz força em um êmbolo circular, cujo diâmetro é 4 milímetros. Então, qual é o raio? 2 milímetros. Parabéns, 2 milímetros. E o carro é apoiado em um êmbolo, cujo diâmetro é 2 centímetros. Considerando que o usuário consegue aplicar uma força máxima de 500 newtons, calcule a força máxima que o macaco pode realizar ao erguer o carro. Fórmulazinha pra esse hidráulico era aquela, né? Força sobre área é igual a força sobre área. Lembrando que tem uma área pequenininha onde o usuário vai fazer força, e tem um êmbolo com área maior, que é onde o carro vai estar pendurado. O carro vai estar ali, o usuário vai fazer força ali. Ele disse, ó, eu vou chamar de 1 onde o usuário está e 2 onde está o carro, beleza? Ele falou que o usuário faz uma força máxima de 500 newtons. Ele disse que o êmbolo era circular. Como é que se calcula a área de algo circular? Pi r ao quadrado. Vou chamar de r1. O carro, eu quero descobrir que força máxima vai atuar no carro. E o êmbolo do carro tem 2 centímetros de diâmetro. A área é circular, é pi r2 ao quadrado. Primeira coisa importante nessa questão é não perceber que dá pra eliminar o pi. Pra não ficar fazendo conta é inútil, né? 500, deixa eu ver, vou usar em milímetro mesmo. 4 centímetros, 4 milímetros é o diâmetro, 2 milímetros. É o raio. 2 centímetros é o diâmetro, então o raio é? 1 centímetro em milímetro. 1 centímetro em milímetro, por favor? 10 milímetros, obrigado. 10 ao quadrado. 500 sobre 4 vezes 100. A força que o macaco hidráulico realizará sobre o carro vai ficar 125 com dois zerinhos atrás. Caramba, meu! Olha só, tu vai conseguir fazendo uma força equivalente a 50 quilos, tu vai conseguir erguer 1250 quilos com esse dispositivo idiota que consta de um vaso comunicante, um diâmetro fininho, um diâmetro mais grosso, um óleo lubrificante conectando eles, um instrumento a fazer na oficina de casa. A prensa hidráulica dá para construir uma oficina de casa e pode te tornar infinitamente forte. Que viagem, né? Como o cérebro é poderoso. Muito bom. 12.500 milímetros. E dois, a última, recuperação paralela, só vai ser somado na nota de quem não atingiu 7. Em um vaso comunicante, um cientista coloca água e um óleo desconhecido. Observando os líquidos, ele percebe que a coluna de água fica 16 centímetros acima do nível de separação entre a água e o óleo. Então vamos supor que aqui é água e de repente a partir dali é óleo. Essa parte achuradinha ali é óleo. Então esse é o nível de separação entre elas, ó. Ele diz que a água fica 16 centímetros acima do nível de separação. E o óleo, a coluna de óleo fica 20 centímetros. Então o óleo ficou mais acima ainda, ó. A coluna de óleo ficou então 20 centímetros acima do nível de separação. Sabendo que a massa específica da água é mil quilômetros, metro cúbico, calcule a densidade do óleo. Não sei se eu deveria, né? Mas eu até contei a formulazinha pra galera. Rho vezes H de uma das colunas é igual a Rho vezes H da outra coluna. O Rho da água é mil, a altura de água é 16 centímetros, o Rho do óleo eu quero descobrir e a altura da coluna de óleo é 20. Passa dividindo. 16 por 2 é 8, com dois zeros. 800 quilogramas por metro cúbico. Aí estão as questões. Uma prova bem rápida de ser corrigida. Vou fazer a distribuição das provas, corrijam com atenção, assinem embaixo da nota que o colega, pra gente poder detectar eventuais erros bizarros.